Olha aí rapaziada, são exatamente 11 horas e 35 minutos do dia 8 do 11 de 2020, infelizmente hoje não trago boas notícias, né? Aquilo que nós esperávamos acabou acontecendo, né? Bom, infelizmente faleceu no dia de hoje a cantora Vanusa, a produção joga no iPad para que o pessoal de casa possa acompanhar a leitura. Cantora Vanusa faleceu aos 73 anos no litoral de São Paulo. A cantora Vanusa morreu na manhã deste domingo, dia 8, aos 73 anos em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo, onde já estava morando há mais de dois anos. Ela deixa três filhos, Amanda, Aretha e Rafael. Vanusa chegou a ficar internada cerca de dois meses por problemas respiratórios e retenção de líquido. A família da cantora emitiu um comunicado informando que a causa da morte foi insuficiência respiratória. O enfermeiro percebeu por volta das 5 e meia da manhã que ela estava sem batimentos cardíacos. Imediatamente chamaram a UPA, né? Que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte, diz o comunicado. Ontem ela teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem. Nos últimos anos, Vanusa teve depressão, problemas gerados pelo uso de medicamentos, taja preta e em excesso. E o que deixaram muito debilitada, né? Você vai deixar muito debilitada. Acrescentando a nota. Rafael Vanusa, um dos filhos de Vanusa, vai viajar para São Paulo para tratar dos trâmites do enterro. Novas informações devem ser passadas até o fim do dia. Então, infelizmente, né? Lamentável. Mas uma grande cantora, eu era fanzaço da... Pessoal, desculpa aí pela leitura, eu acabei me atrapalhando em alguns momentos, tá? Então, infelizmente, o Brasil perde mais uma grande cantora. Agora, gente, ó, eu vou ser bem franco, tá? Pô, coloca a mãe no asilo, meu. Né? Agora, descansa a mãe e descansa os filhos. Me perdoa falar desse jeito, mas eu não tenho pausa na língua e eu falo o que penso. Descansa a mãe e descansa os filhos. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.